A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Amá-lo de todo o coração O que é amar de todo o coração? Amar de todo o coração é dar para o outro aquilo que eu tenho A sabedoria popular já diz isso Ninguém dá para o outro aquilo que não tem Às vezes a gente quer amar o outro Mas nosso coração está vazio Ah, então eu não quero transbordar sobre o outro Eu quero que o outro tape esse vazio Por isso que vem todo esse desequilíbrio Então se você falar eu quero amar de todo o coração o próximo Então você tem que entender Que o primeiro passo é você deixar Deus te amar Deixar Deus encher a tua alma Amar de todo o coração é você encher-se de Deus Através de um encontro pessoal com Ele Porque eu tenho certeza que em algum momento da tua vida Você já ouviu a frase Jesus te ama Mas por mais profunda que seja essa expressão Ela não pode ser algo que vem da boca do outro Que bate no nosso ouvido O amor de Jesus é real É algo que a gente experimenta Quando a gente experimenta o amor de Jesus Toda a nossa maneira de existir muda Porque não é uma teoria Não é uma palavra bonita É algo real Quando nós somos amados por Deus A gente se sente tão pleno Que a gente já não aceita mais qualquer coisa na nossa vida A gente não se submete a qualquer amor A gente não faz qualquer coisa e não paga a qualquer preço Porque eu já tenho o que eu preciso Qualquer outro que vier Filho, marido, esposo, namorada, amigo, irmão na comunidade Ou vem para me somar nesse amor Ou sinceramente eu não preciso Mas se o meu coração está vazio Qualquer coisa serve Qualquer coisa eu corro atrás Qualquer coisa eu sofro Tem gente que fala Ai, eu vou Está apaixonado, né? Olha para a pessoa e fala Ai, você é tudo na minha vida Uma ova Tudo na tua vida é Deus Ai, sim, você é minha vida Uma pinóia, né? Deus é tudo na tua vida Só que a gente por não colocar Deus em primeiro lugar Não amá-lo de todo o coração A gente vai entregando para o outro E o que o outro faz com a gente? Quebra Machuca Porque por melhor que seja a pessoa que está na tua vida Ela é cheia de defeitos Por mais que a pessoa que está ao teu lado te ama Ela vai falhar com você Então ou você enche o teu coração de Deus Para amar de todo o coração Ou então Não está no caminho certo Amar de todo o coração e com todo o teu Entendimento Porque o amor, minha gente Não é um sentimento O amor, ele é uma escolha Paixão é sentimento Já viu gente apaixonada? Ai, eu quando vejo gente apaixonada já começo a rezar para ela Que eu sei o que vai virar isso O amor, não A paixão, ela dura Cientificamente falando De seis a oito meses Num complexo biológico É uma coisa involuntária Você perguntar para alguém apaixonado Nem sabe porquê Agora o amor é uma escolha Você olha E entende Qual é o lugar daquela pessoa na tua vida Então por isso que Jesus Quando vem e fala Que a gente precisa amá-lo Com todo o nosso entendimento Ele está falando Não fica preso no teu afeto Porque às vezes a gente quer amar a Deus Por aquilo que a gente sente A gente vem na missa A gente se emociona Sente aquela coisa maravilhosa Isso é bom? Sim, é bom Mas toda vez que a gente vai vir na missa Vai ter isso? Não Tem vezes que a gente vai vir na missa E não vai sentir nada Mas eu não amo a Deus Por aquilo que eu sinto Eu amo a Ele Por aquilo que eu Entendo Pela minha inteligência Pela minha capacidade De saber que tê-lo Na minha vida é o melhor Então se eu sentir Ou se eu não sentir Ele é o primeiro Se Ele me der E se Ele não me der Ele é o primeiro Por isso que nós devemos amar a Deus De nosso entendimento E aí eu fiquei pensando Como isso? E aí eu pergunto para você Como que você sabe Que você ama alguém? Se tem gente que você ama, né? Já amou? Ou ama? Você que você ama Todos nós aqui amamos alguém, né? Como que você sabe Que você ama essa pessoa? A gente precisa entender Como que a gente ama Porque se eu entender Como eu amo o outro Eu vou também entender Como eu amo a Deus Em primeiro lugar Sobre todas as coisas A Web TV Beato Donizete Apresentou Diocese em Evangelização